Tem um segredo, menina, cá dentro do peito Que a noite passada quase que sem jeito Vendo a madrugada eu ia revelar Quando um amor diferente tava nos meus braços Olhei pro espaço e lá no céu Uma estrela cadente se mudava Eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto me amou e beijou como ninguém Que flutuou nos meus braços, entrou nos meus planos Os nossos segredos confidenciamos sem hesitar Eu tenho um segredo, menina, cá dentro do peito Que a noite passada quase que sem jeito Vendo a madrugada eu ia revelar Quando um amor diferente tava nos meus braços Assolei pro espaço e lá no céu Uma estrela cadente se mudava Eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto me amou e beijou como ninguém Que flutuou nos meus braços, entrou nos meus planos Os nossos segredos confidenciamos sem hesitar Que tão, tanto me amou e beijou como ninguém Lá... Layala... Layala... Layala.... Lá... Quem for feliz no amor que levante o dedo E me responda sem medo se verdade for Quem já bebeu dessa água e banhou-se no rio Sabe o gosto que sentiu, a marca que ficou Quando a paixão corre fundo por dentro da gente Tantas são as ilusões para um só sonhador Enquanto a cabeça não sabe o que o coração sente Navega o corpo vadio em mares de amor Devagar, que o santo é de barro Devagar, ele pode cair Devagar, que o santo é de barro Devagar, ele pode cair Quem for feliz no amor que levante o dedo E me responda sem medo se verdade for Quem já bebeu dessa água e banhou-se no rio Sabe o gosto que sentiu, a marca que ficou Quando a paixão corre fundo por dentro da gente Tantas são as ilusões para um só sonhador Devagar, que o santo é de barro Devagar, que o santo é de barro Devagar, ele pode cair Devagar, ele pode cair Ele pode cair Estava sentindo um frio No meu corpo, no tão só Estava nascendo um jeito De sofrer que dava dó Meu coração chorava Que nem flauta ou bandolim Meu peito dilacerava Estava mal, coisa ruim Agora sou feliz Porque você voltou pra mim 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 As rosas exalam cheiro, cheiro bom é o de jasmin As cores que não tem dores estão juntas no jardim Hoje meu corpo é maneiro, ligeiro que nem colibri Suave como a canção, fosse bom que nem pudim Tudo isso só porque você, meu bem, voltou pra mim Sou feliz porque você 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 voltou pra mim Eu canto esta saudade Que minha zucrina não me deixa sossegar Eu canto essa saudade Que minha zucrina não me deixa sossegar Na minha rua moram sabiás sozinho No coqueiro do vizinho toda tarde vem cantar Canta a tristeza de quem vive tão sozinho Me comparo com bichinho Me comparo com bichinho e dá vontade de chorar Eu canto esta saudade Que minha zucrina não me deixa sossegar Eu canto esta saudade Eu canto esta saudade Que minha zucrina não me deixa sossegar E chega a noite a lua vem tão prateada Me ilumina na calçada com seu brilho zombador Até parece perguntar se estou sozinho Igualmente ao passarinho cantando sem ter amor Eu canto esta saudade Que me azucrina não me deixa sossegar Eu canto esta saudade Que me azucrina não me deixa sossegar Meu ex-amor tá querendo voltar pra mim Volta pra mim Volta pra mim Meu ex-amor tá querendo voltar pra mim Volta pra mim Volta pra mim Alguém me diz se você vive em mim pensando E o que a saudade tá fazendo com você No desespero fala em meu nome chorando A esperança é seu motivo de viver É muito tarde eu já dei meu coração Eu não queria magoar você assim Eu fui levado pelos braços da paixão Que faço eu Meu ex-amor tá querendo voltar pra mim Meu ex-amor tá querendo voltar pra mim Volta 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 pra mim Fiz você pra mim Meu brinquedo, meu anjo, quero vim Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Fiz também algo pra gente ninar Uma criança pra gente adorar Tudo num sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu barrião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu barrião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Comprei sururu, camarão, fiz batida de caju Dancei rumba até maracatu Pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, paraíba, abacabal Em Belém Em Belém você quase passou mal Meu barrião, coração, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu barrião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu barrião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu barrião, coração Meu barrião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Parece que tudo ilumina quando essa menina vai passar Eu fico aqui pensando, esperando e desejando Ela me nota Linda Você é linda Eu digo mais ainda É linda demais Linda Você é linda Eu digo mais ainda É linda demais Se não bastasse ela nem olha Nesse meu olhar Eu fico louco Eu viajo No seu caminhar Mas ela não dá Dá bola pra mim Como é que eu vou ficar Ficar sozinho assim Dizendo Dizendo Você é linda Eu digo mais ainda É linda demais Linda Você é linda Eu digo mais ainda É linda demais Parece que tudo ilumina quando essa menina vai passar Eu fico aqui pensando Eu fico aqui pensando, esperando e desejando 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 O murejo, a água na fonte Faz zumbido o vento no ar Quem não tem de quem se lembrar Vive com o balanço do ar Eu vou no passo do compasso dessa vida A hora que se passa nunca mais é revivida O passo verdadeiro que se pode dar na vida É criar no coração amor que dure toda vida Passarinho que passa voando Onde vais, passarinho, ousa Vou também pela vida andando Sem saber quando ter de parar Noite clara é tempo de lua Pois a lua na rua é luar A saudade que tenho é tua Vou cantar pra não ter de chorar Eu vou no passo do compasso dessa vida A hora que se passa nunca mais é revivida O passo verdadeiro que se pode dar na vida É criar no coração amor que dure toda vida Noite clara é tempo de lua Noite clara é tempo de lua Noite clara é tempo de lua Pois a lua na rua é luar Pois a lua na rua é luar A saudade que tenho é tua Vou cantar pra não ter de chorar Eu vou no passo do compasso dessa vida A hora que se passa nunca mais é revivida O passo verdadeiro que se pode dar na vida É criar no coração Amor que dure toda vida Todo amor quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Quem fica vive por um fio E quando percebe o vazio O mundo parece acabar A solidão em desafio Vai correndo pro peito feito um rio Convida a gente a chorar E toda alegria e o sonho acabou A gente só pensa que o amor Não vai voltar Não vai voltar Todo amor quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Quem fica vive por um fio Quem fica vive por um fio E quando percebe o vazio O mundo parece acabar O mundo parece acabar A solidão em desafio Vai correndo Vai correndo pro peito feito um rio Que convida Que convida a gente a chorar E toda alegria e o sonho acabou A gente só pensa que o amor Não vai voltar Não vai voltar Toda alegria e o sonho acabou A gente só pensa que o amor Não vai voltar Toda alegria e o sonho acabou Todo amor quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Quando eu era menino Vi do céu um pedacinho A fazenda Santo Antônio Do meu velho tio perdinho Felicidade infinita Era a joia mais bonita Do município de Altim A casa sede era grande De alpendre arrudeada Um quarto pra guarda-sela Arreio toda troçada Encostado com a cozinha Uma casa de farinha Pra se fazer farinhada Quatro horas da manhã Para o curral eu corria Leite do peito da vaca Traz saúde e energia Tinha vaca que respeite E milho levava o leite Pra cidade todo dia Na mesa tinha de tudo Cuscuz com leite coalhada Queijo de coalho na brasa Carne de sol bem assada Bolo de milho com coco Tinha costela de porco Tinha costela de porco Macaxeira cozinhada Na beira do rio Una tinha cutiços de mel Inhame, batata, doce, laranja, mimo do céu A banana, prata e pão, os pés de coqueira, não Água doce feito mel No terreiro era bonito de se ver a bicharada Pato, galinha, guiné, os piros dando rodada Bode, cabra e leitão, em um casal de pavão Oveja toda enrolada Santo Antônio mudou de dono, veio a modernização Derrubar a casa, a sede, a cocheira e o galpão A tristeza me invade, quem já foi felicidade Hoje é só recordação E o pedrinho não vive mais, nem te alta também Foram hora com Jesus na fazenda do além A lembrança hoje é um sonho, quando eu vejo o Santo Antônio Sinto que morri também A lembrança hoje é um sonho, quando eu vejo o Santo Antônio A lembrança hoje é um sonho, quando eu vejo o Santo Antônio A lembrança hoje é um sonho, quando eu vejo a bicharada Obrigado.